Quer construir, reformar e decorar a sua casa e ainda ganhar uma moto zero quilômetro? Ah, então venha para o Home Center Castelo Forte! É isso mesmo! A cada R$ 350,00 em compras no Home Center Castelo Forte, você ganha um cupom e concorre ao sorteio de uma linda moto Yamaha 125 cilindradas. E aí, tá esperando o quê? Compre tudo o que você precisa para a construção, reforma e decoração da sua casa. No Home Center Castelo Forte. E boa sorte!